Trem Rolândia Domingo Correndo a mais de 50 quilômetros por hora Vindo de Araponga Com direção a Londrina Sem helper Vindo de Araponga Rapaz, mas esse trem está correndo Pacacilda Pessoal, produzi ontem vídeo filmando o trem a partir do meu drone Gostaria muito que você assistisse, compartilhasse Me ajude a fazer o canal crescer Estamos com 200 mil inscritos, mas poucas visualizações Me ajudem para que eu possa continuar Produzindo vídeos para vocês Me ajudei E aí Trem Rolândia Domingo